Então pessoal, essa aqui é a isca que o Wilson desenvolveu, tá? É super fácil de fazer, que ele vai deixar um curso completo pra você fazer essa isca. E a isca é feita, a isca, se tiver um peixe no lago, ele vai pegar. E pronto, tirar o peixe. Não tem segredo, a isca que ele fez, ele colocou a isca, tá? A isca dele. Ele vai fazer um remesso agora, e se tiver um peixe, a técnica que ele fez vai ficar nota 10. Agora ele vai arremessar, aí pra vocês só dão uma olhada. É possível, não é possível. Não, é possível. Não, não pode, é possível ou não é possível? É possível. Não, não pode sair, mas eu vi que já passei lá e fui ao banheiro, porque eu falei, vai subir o jantar de margem. Vamos lá, Matheus. Você vê, Paulo? Acabei de jogar. Não, ele não pescou não, Paulo. Deu um pau e logo no peixe. Muito obrigado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí Aí, bomba! Mano, o peixe tava com a boca fracinha. Ele jogou o dedo na boca do peixe. Ficou. 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 Amém. Vamos morar e vai dar parte. O tchsp é di hicei por". Música Música Olha lá, pode ser aqui, olha Estou vendo Música 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 Obrigado. Fica aí, cara. A gente vai naquela plataforma para ficar tirando o peixe da altura lá. Olha o tiro que está lá. Não dá lá não. Fechimento aqui. Olha o tiro certo. Vamos lá. Está brilhante, hein? Igual o meu que fugiu. Vem para aqui, Matheus. Vem para aqui. Deixa os caras brigarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu ia falar isso com você. Eu falei não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos passar aqui ó é o pensão eu pensei que briga é esse quando eu tiver muito você quer porque se não você erra mais de mil na sua frente Segura, que eu pegue, segura Tira uma foto que você deixe Aí, Paulo, olha aí Muito bem Esse valeu, hein? Esse valeu, sim Valeu, pode soltar Valeu a canseira, hein?